o pessoal quero tá falando um pouquinho do nosso dia de hoje aqui é hoje eu tô fazendo uma faxina aqui na casa dos meus pais entrar um pouquinho da bagunça aqui que a gente vai estar jogando fora depois dessa pandemia aí a gente não conseguiu mais mexer em nada se Deus quiser vou realizar um sonho aí e hoje eu tô te mostrando um pouquinho do que eu fiz que eu tenho vontade de fazer tá mostrando um pouquinho da minha casa para vocês e se Deus quiser logo logo eu tenho um super projeto aí quero tá mostrando para vocês o antes o depois realizar o sonho da minha mãe do meu pai poder ajudar minha família poder ajudar minha meus amigos e é isso aí pessoal tirando um pouco a brincadeira de lado hoje eu tô aqui na casa dos meus pais fazendo uma super faxina aqui é quando entrou a pandemia a gente não conseguiu fazer mais nada e hoje eu tô aqui dando uma arrumada aqui a gente tem um sonho e hoje eu quero que a galera tá podendo mostrar o antes e o depois tá se Deus quiser um dia eu vou conseguir realizar o nosso sonho e peço para vocês aí nos ajudarem aí galera se inscrever no nosso canal curtir compartilhar dá uma força assim para gente porque é eu acredito que se vocês puderem me ajudar a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos e poder realizar os sonhos de outras pessoas e é isso aí pessoal se inscreve lá no nosso canal canal técnico HD me segue lá no Instagram os antenistas paulo argüelho júnior e é isso aí pessoal conto com a ajuda de vocês forte abraço a todos valeu se aproxima se prepara pegue suas armas marcha a parte nunca pare encara a guerra de frente mesmo sendo ruim somos soldados e sobreviventes sempre até o fim olhe pra mim e vejo o quanto eu andei envelheci eis me aqui nunca abandonei não quero ser um rei não quero ser um zé só quero minha moeda e a minha de fé acredite que você pode chegar no fim do arco-íris e um pote de olhe o encontrado é meu caminho eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer passe na manhã do sol não fugir por trás das nuvens cinza tudo vai mudar a chuva caçará e o pete vai abrir a luz de um novo dia sempre vai estar com a glória e a você